Duas novidades aqui da TraiSucos. A primeira novidade é que agora eles têm produto pra você que monta a sua cesta de café da manhã, certinho? Vinha completíssima, leva tudo o que você precisa pra cesta de café da manhã. E com aquele precinho da TraiSucos. A segunda novidade que não é tão nova assim, a loja de São Bernardo. A loja de São Bernardo, bem próxima ao passe municipal. Certo. Pra todo mundo da BC. Aproveite então. Agora eu vou mostrar um produto aqui. Essa é a churrasqueira a gás. Está vendo? Olha as carnes lá dentro. Está vendo alguma fumacinha por aí? Sem fumaça. Sem fumaça, quer dizer, é ideal pra local fechado mesmo. É isso, é ideal pra local fechado. Você que tem restaurante, lanchonete e você que mora em apartamento que há muito tempo não consegue comer uma churrasquinha, acabou o seu problema. Nossa, o cheirinho tá divino. Pena que você não consiga sentir. Agora o preço da promoção, 4 pagamentos de quanto? 4 vezes R$ 59,90. Certo, o preço da TraiSucos. Aproveite, viu? É o preço de fábrica, isso, hein? E todo mundo sabe que eles montam aqui as towners, tem os kits também, tem carrinho pra lanche, carrinho pra hot dog. Tem também vários produtos aqui pra restaurante, pizzaria, restaurante por quilo. E o preço do kit, esse aqui pra towner, qual é? Esse aqui mesmo? Isso, esse. Pra towner eu faço a partir de R$ 800 e divido em até 3 vezes. Divido em até 12 vezes também. A partir de R$ 800? Esse preço tem choro? Eu divido em até 12 vezes, já é um grande choro, hein? Mas até 12 vezes tem um acréscimo, não tem? É tão pequeno que não significa nada. Mas à vista, vamos lá. À vista eu faço ele R$ 750. Tá bom, R$ 750, tá jóia? Deixa eu mostrar o carrinho. Carrinho pra hot dog, o pequeno você faz por quanto na promoção? Pequeno eu faço ele a R$ 145 e também divido em 3 vezes. R$ 145, pega aquele pacotinho ali, por favor. Olha só, saco de lixo, pacote de 100 unidades, saco de 20 litros saindo por quanto na promoção? R$ 1,95. Muito barato que até caiu, R$ 1,95. Promoção na TraiSucos vai até domingo, segunda a sexta, o horário de vocês é das 8h às 19h? Exatamente. Sábado? Também. Domingo das 9h às 16h. Amador Bueno da Veiga 1725 na Penha. Telefone 6958 5011 em São Bernardo. E Avenida Índico 94 em São Bernardo. Exatamente, 458 8043. TraiSucos.